Nossa, eu quase caí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo hoje para uma cidade próxima da Força do Iguaçu Eu não lembro exatamente o nome da cidade onde um amigo meu mora É Boa Vista da Aparecida Boa Vista da Aparecida, a Raquel sabe o nome melhor do que eu A Rachel E vai ser uma viagem muito legal Está sendo uma viagem muito legal Vamos passar lá um dia e meio Um dia e uma noite É um dia e meio só E vamos estar voltando E vamos fazer uns vídeos para vocês Reduz a velocidade aí, mulher É a primeira vez para dirigir aqui no Brasil Olha que bonitinha a cidadezinha Cheio de pneus, umas coisinhas Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e assistem até o final, tá? A gente está em Paraná Paraná é muito bonito Não sei se dá para ver na câmera Passagem linda Paisagem linda mesmo Eu quero saber se vocês conhecem Paraná Talvez você mora em Paraná ou já foi? Por favor, comentem embaixo o que você sabe do Paraná ou onde você foi? E eu estou gostando muito desse estado É muito, muito lindo E aí pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem Hoje a gente está aqui na cidade de... Boa Vista Boa Vista da Esperança Não, Aparecida Boa Vista da Aparecida Visitando um amigo nosso e está aqui nesse mirante Muito legal Isso é o Lago Iguaçu Olha só Na verdade Fica perto da Foz do Iguaçu Está bem próximo de Foz do Iguaçu Por isso o nome Lago do Iguaçu O que você está achando, Rach? Muito legal Essa estrutura é bem legal Mas Foi abandonado, né? Está abandonado O prefeito estava fazendo briga de galo Foi preso com os galos dele É, o galo foi preso Imagina, que coisa Isso só acontece no Brasil mesmo, né? É muito engraçado Tem um vídeo muito engraçado Que dá para achar no YouTube Que é muito engraçado Olha isso Esse foi abandonado também É um espaço bem grande Quem foi para a Foz do Iguaçu Que não subiu na... Na... Na pastarela Dá para fazer um casamento Bem legal aqui Alguém de vocês quer alugar? Hum? Aqui tem um lagoa bem linda Eu quero mostrar para vocês Que lugar charmoso Tem pessoas pescando Também tem um lugar para fazer picnico Que eu gostei também Que eu gostei também O que você acha desse lugar? É muito tranquilo aqui Eu realmente gosto Você gosta também? Sim, eu gosto Um lugar calminho Gostoso, né? Muito tranquilo Eu não quero caer na água Não, não caia na água Não, não caia na água Não, não vai cair não O que é isso? Um bairro? É um passarinho Que chama Quero 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 Tá lá na frente Quando eles têm ninho Eles atacam as pessoas Estão filmando Eu não subi Ai, tá chegando aí Pera Mais um passinho pra cima Vai subir Eu filmei tudinho Pode filmar Gostei, gostei Quem desse 57 não sobe? É esforçada É esforçada Pega aqui Porque eu não dou conta não Meu sapato não deixa eu dar conta Aí ele vai virando Olha o galho aí Ó amor Dá esse sapatinho pra sua mãe Eu não sei se é limão rosa É o limão cravo Ou se é laranja Pra derrubar Você tá errado aí Não, 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 não Tô de baixo Derruba Ó Pai, me dá pra pegar Acertou Segura, Arthur Segura aí, Arthur Agora esse aqui Tô sentindo o cheiro Gostoso É um limão É um limão É sério No limão Consegue pegar essa? Posso Não vai cair na cabeça dele não? Vai Então vai Arthur Vai cair, vai cair lá embaixo Fecha o olho Não, fecha ela Você não pega Isso dá um suco, hein Dá Dá um suco Vamos derrubar Esse limão aí É uma delícia Pega a furquilha Quer ver? Não dá Assim Isso, isso Bate de raiva Bate de raiva Que ele cai Pronto Aqui tem uma trilha Ecológica Eu nunca fui Vamos lá Juntos Eu tenho um limão É, a gente não tá preparado Não estamos com proteção Porque deve ter cobra aqui, né A gente só vai andar um pouquinho É, só vou mostrar esse pedacinho E vamos voltar, né Porque a gente não conhece a área Mas tá bom Isso se chama cipó Isso é um vinho É Olha isso É muito legal Tarzan Estou aqui na praia É um lugar legal Aqui não tem muita gente agora Tá meio fechado Mas eu vou mostrar para vocês Tem um restaurante E olha Que charmoso aqui Um lugar para Fazer churrasco Que praia muito bonita Também tem um lugar Parece que para fazer um casamento Vou mostrar Aqui é a praia Não pode tomar banho aqui Mas dá para sentar Tranquilo Vem 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 Oi 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 Tá me lambendo É muito bom caminhar na praia E eu sei que o Brasil tem muita praia Linda, linda, linda Que estou muito animada para explorar Aqui é um lugar bem quieto Eu gostei muito Eu gostei muito Na verdade Oh my gosh! ... ... ... ... O que é isso? Nossa, eu quase caí. Eu gosto muito desse lugar. É muito, muito lindo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar de não cair, porque não quero cair na água. Vocês gostaram? Se gostou, por favor, dá um like. Então, eu decidi de comprar um barco. Olha meu barco. Não, brincadeira. Eu acabei de achar esse barco aqui, mas eu gostei. Eu acho legal, mas não é meu barco, infelizmente. Deixe-me sair, deixe-me sair. Você quer sair? Sim. Eu vou te dar um beijo. Oh, realmente? Ok. Você está livre? Sim! Eu estou livre! Sim! Isso aqui é a aveia. É a aveia. Primeira aveia, deixa eu ver. Assim. Parece grama, um tipo de grama, mas é plantado, né? É a aveia. Olha que bonita. E a visão que tem lá embaixo, olha. Incrível, né? Esse é de Iguaçu. Chama Iguaçu? É, esse é o rio Iguaçu, que vai... Acho que deságua nessa catarata. Ou deságua aqui, eu não sei. Hoje foi um dia legal de conhecer mais essa região. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E por favor, dá um joinha se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!